Olá, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Imperador Bay E hoje nós estamos finalmente chegando próximos do fim Do meu gigantesco backlog de unboxings Hoje nós vamos tirar da caixa O Gatling Dragon Karma Charge Metal 10 Esse é o B199 É um bicoleite de ataque que faz parte do sistema Burst Dida pra direita faz parte do sistema Dynamite Battle E é da linha Burst Ultimate ou BU Ele também é um Beyblade da Takara Tome Que acompanha a D-Gear Que é uma das Gears de Upgrade Uma das Gears que melhoram um pouquinho a performance do nosso Divine Battle Hoje aqui em cima da caixa nós temos uma explicação da mecânica desse B Aqui do lado as peças que acompanham o produto Do outro lado uma explicação do sistema Dynamite Battle Do sistema BU Onde os Bays podem ser montados de duas maneiras diferentes E aqui atrás da caixa algumas explicações, estatísticas Tudo em japonês sobre esse Beyblade Além de explicar que a D-Gear deve ser utilizada lá no Divine Battle Então, tendo olhado tudo isso Bora tirar a escaneira da caixa e ver como é que ele é por dentro E aqui temos todas as peças que acompanham esse produto Temos o Beyblade e também a Gear Então vamos falar de cada uma dessas peças individualmente Começando pelo Driver nós temos o Charge Metal Dash Charge Metal é uma evolução do Driver Charge Que é um Driver de ataque que possui uma ponta plana de metal Que também tem um furinho no meio para dar um pouco menos de atrito E possui essa estrutura dentada ao redor Então a ideia é que ele se movimente pela arena com a sua ponta plana E quando chega na borda, esses dentes começam a raspar E gerar uma carga, gerar mais velocidade para ele Para ele poder correr pela borda e atacar os oponentes no centro Daí vem o nome Charge Metal Esse é um Driver bem pesado É o Driver mais pesado de Beyblade Burst Se eu bem me lembro Então é uma peça bem interessante para combos de ataque Especialmente porque em Nenna Mighty Battle Esse Driver foi viável para competitivo Por cerca de um mês e meio, mas foi E foi a única época que esse Driver foi útil para competições Então é interessante Como é um Driver Dash, ele possui aqui uma mola dourada, reforçada Que vai tentar prevenir as reclusões Vai deixar mais difícil de reclodir o Beyblade que estiver utilizando ele Então esse é um Driver bem interessante Que vem de uma cor bem bonita Eu gostei bastante desse azul Um azul bem legal, cara Na câmera ele fica meio esquisito Mas na vida real ele é muito Em seguida temos o disco Esse aqui é o Karma Karma é um disco que nós já conhecemos Ele foi introduzido lá no Guilty Longinus E a ideia desse disco é que caso você esteja girando para a esquerda Ele vai ter várias pontas aqui que vão bater nos oponentes O que não é o caso aqui Porque o Dragon gira para a direita Então ele é só um disco leve Bem aerodinâmico Assim, leve para o Spider-Long de Nenna Mighty Battle E que não vai fazer tanta diferença assim no seu combo Mas ele é um disco legal porque não raspa Então já ajuda bastante nesse quesito Chegando agora na parte que interessa Nós temos a Blade E essa aqui é a Gatling Gatling é uma Blade muito interessante É uma Blade mais orientada para ataque Mas que eu vejo como talvez tendo algum uso aí para defesa Uma coisa mais resistência Como é o caso da Tempest, por exemplo Gatling é uma base muito bonita para começar E que traz muitas coisas que vieram de todos os Dragons Desde que o primeiro foi introduzido lá com o Ace Dragon em GT E falando em GT E tem um detalhezinho aqui no adesivo GT Que não é apenas a abreviação de Gatling Mas também é uma homenagem muito legal A temporada onde o Drum Que é o dono desse Beyblade foi o protagonista E que pessoalmente falando É o meu sistema favorito Eu amo o GT E eu amo os Beyblades do sistema GT Então Muito bacana essa homenagem E ela é uma Blade que dá para a direita Orientada para ataque Como eu ia dizendo Mas ela parece bem arredondada Se você for assim, né Nós temos alguns pontos de impacto Alguns pontos de contato Mas nada que realmente a destaque Como uma Blade de ataque Isso é porque assim como Os outros Dragons também faziam Pelo menos a partir do Imperial A ideia é que eles se transformem em meio à batalha Então caso o oponente o atinja forte o suficiente Aqui nesses dois pontos Eles vão clicar E aí revelar essa cabeça de dragão aqui Que estava um pouquinho escondida Vamos fazer de novo Ó, muita atenção Essa parte vermelha se revela E isso permite Que essa parte móvel aqui Consiga balançar Então mais uma vez Se revela E aí essa parte móvel consegue ser empurrada Um pouquinho mais para trás E ela fica com um alcance bem livre E assim Nós temos uma Blade muito mais oval E vocês sabem que em Burst Oval Geralmente traz algumas ideias interessantes Como foi o caso do Imperial Do Knockout Até lá do Obelisco Jim Lá atrás Até no próprio Odin Lá no começo de Burst No primeiro sistema Então essa é uma Blade Que eu estou interessado Eu quero ver como é que ele vai sair para o ataque Isso aqui não é uma mola Só para reforçar Isso aqui é só uma parte móvel Não tem nenhuma mola aqui Mas bem interessante Eu estou curioso para ver Como é que essa Blade Você sai contra alguns outros oponentes Do sistema Dynamite Battle Falando agora da Armor Essa aqui é a peça que define Se o seu Blade vai estar no modo Low Ou no modo High Dependendo da distribuição do peso dela E também de quais discos serão compatíveis Com o seu combo Essa aqui é a Tan Tan é uma Armor que foi influenciada Originalmente lá no Roar Bahamut E é uma Armor bem pesada Mas é como eu vim falando As Armors em Dynamite Battle Não fazem tanta diferença assim para os combos A influência não é tão grande assim Então eu não vejo muita diferença Em utilizar uma Armor 10 Uma Armor 0 Uma Armor 3 Que dizem que é a melhor Mas o peso é muito parecido A performance é muito parecida Não faz tanta diferença Quanto a Takara gostaria que fizesse E quanto até eu mesmo gostaria que fizesse Mas é uma Armor legal Mesmo que elas não mudem muita coisa Podendo escolher 10, 0 e 3 Escolha uma dessas Se vale a pena E para finalizar nós temos o B.U. Core Esse aqui é o Dragon Bom, Dragon é um B.U. Core de ataque Que tem dentinhos bem preeminentes Acho que dá para ver aqui Dessa maneira assim As sabas não são fracas E a ideia dele lembra bastante Do Valkyrie 1 Que é ter uma mola Aqui no D.B. Core Que vai permitir que Todos os Blades Que são utilizados com esse D.B. Core Tenham uma ideia de Bound Não dá para mostrar isso Com ele desmontado Mas assim que eu montar o B.U. Blade Eu já mostro para vocês Enfim Dragon é uma opção interessante Para defesa e resistência Muitos testes apontam que Em uma matchup Onde você tem pouca chance De eclodir Utilizá-lo em uma Dynamite Half-Gear É talvez a melhor escolha possível Então vale muito a pena Fazer esse teste Parece ser um D.B. Core Muito bom E sem mais enrolação Vamos montar o B.U. Começamos Pegando o D.B. Core E a Blade E aí você vai escolher Se vai montá-lo no modo Low Ou no modo High Eu sempre monto meus B.U. no modo Low Eu prefiro deixá-los nesse modo É o modo que eu costumo deixar Você precisa estar com a Blade desativada Para conseguir encaixar o D.B. Core Perdão Faz o B.U. Core Ok Encaixado Vamos lá Viramos o Layer E encaixamos a Armor Dessa maneira aqui Travando dos dois lados E aqui nós temos Nosso Gatling Dragon 10 Montado E aí podemos finalizar Colocando o disco Nessa posição E travando tudo Com o Driver E aqui nós temos Opa Os Tavas são Firmes Como eu estava dizendo É um Bey que tem Mas Tavas muito boas O Gatling Dragon Karma Charge Metal 10 E como eu dizia A ideia desse Bey É ter um pouquinho de Bound Então se você for ver Ele vai ter esse ricochete Com a mola Que é interessante É bom pra defesa É bom pra resistência Como eu estava dizendo Então Esse é um Beyblade Bem interessante Eu gostei bastante De ter esse Dragon De ter mais um Dragon Em Village Burst Ele ficou sumido Por muito tempo Então eu estou muito feliz Por isso Mas essa aqui Não é a única coisa Que vem nesse pacote Nós também temos A D-Gear Que é uma das Gears De upgrade Do Divine Ballion A ideia É que você possa Encaixar essa Gear No disco Nexus E também no Driver All Might Dessa maneira aqui E a ideia É que ela fique móvel Mas ela não tem um giro livre Como é o caso Da S-Gear Na verdade Ela parece mais Com o disco Sting Lá da época de GT Também Então ele tem Um certo padrão aqui Quando ele é atingido Ele vai pra um lado Vai pro outro Só que interessante Pode ajudar você A dar alguns ataques Por baixo Pode ser uma ideia Bem legal Então eu estou curioso Quero testar isso em combos Especialmente com A Blade Guilty Como eu comentei Ele também pode ser usado Em conjunto Com o Driver All Might Então encaixando aqui Naquele mini disco Que nós temos E colocando no Driver Nós temos Aqui agora sim Isso sim Tem uma mola E tem um ricochete Que aí lembra 100% O disco Sting Da época de GT Então São as duas opções Que você tem Pra utilizar essa gear Uma gear versátil Eu vou deixar no Nexus Porque eu quero montar Meu Barrel E aqui nós temos Nosso Divine Barrel Nexus Adventure 3 Com a sua primeira gear Temos aqui A D-Gear Já foi lançada A A-Gear no Achilles Então a próxima gear Que é a gear Que vem aqui no Layer Está vindo Está chegando em breve Estou bem curioso Pra poder testá-la também Mas esse aqui É o nosso primeiro passo Em direção ao Perfect Divine Battle Com as gears de BU Porque já dá pra fazer ele Com as gears de Dynamite Battle Tendo montado esses dois Bailades Eu acho que é justo Fazermos algumas batalhas De teste Pra ver como é que eles Vão se sair na arena Então Bora lá Então Temos aqui a arena Dynamite Battle Da Base Store E bora fazer uns Testes de giro E ter umas batalhinhas Com o Gatling Dragon Começando então Com um pequeno Test de giro Olha Esse vídeo até que é muito bom Caramba Dá pra ver o Charge Ficando Bem seguro nele Gostei Gostei bastante É isso aí Tem um excelente Read aqui Isso aqui Não dá pra mentir Aqui você vai Você vai fazer Batalha de teste Então Teremos Gatling O Gatling O Gatling O Gatling Com o Charge Metal Tentando Manta um pouco Mais de giro Vamos ver Quem vai conseguir O Gatling 1 a 0 Ele saiu Sozinho Da arena E eu cobrei a câmera inteira Gatling 2 a 0 Vamos lá Mais um round Gatling Vai Acelerou bastante A bolacha Do Adventure Fazendo efeito Fazendo efeito Pra ele perder Muita energia Também Então Temos aí Gatling 3 a 0 Então Vamos lá Agora Que tal Contro Chain Curbius Gatling Gatling Conseguiu usar as paletes Que se redirecionar Que maneiro E também Desestabilizou Completamente O Chain Fazendo 1 a 0 Chain Curbius Gatling Caramba Ótimo ataque Gatling 2 a 0 Chain Curbius Contra Eita Que foi Embora Da minha arena E derrubou Um Beyblade Que eu ainda nem mostrei No canal No chão Chain Mais uma vez Gatling Uh Bom Bons ataques Caramba Agora o Gatling voou longe Mas será que ele vai conseguir Dar um mergulho Final Pra poder atacar O Curbius Conseguiu Beleza Mas ele raspou demais Curbius 2 a 2 Chain Curbius Gatling Dragon Uh Ótimos ataques Gatling Caramba E agora Conseguiu sua vitória Por 3 a 0 3 a 2 3 a 0 Pedro E esse foi o vídeo Eu espero que você tenha gostado E caramba Que Beyblade maneiro Esse Gatling Gatling é um Beyblade Que eu gostei Demais E eu recomendo Muito Ele é muito divertido Ele pode não ser o Beyblade Mais forte Mas ele é muito legal E eu gostei muito De fazer essas batalhas com ele Então se você gostou desse vídeo Não esqueça De deixar o seu like De comentar aí embaixo O que achou Não se esqueça também De se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder os futuros vídeos Que saem todos os dias Às 9 e meia da manhã Mais uma vez Muito obrigado Por ter visto Esse vídeo até aqui E a gente se fala Numa próxima Quem sabe Até mais